Salve, salve rapaziada, vamos ver aqui como joga Memphis Depay, o vídeo do canal, futebol máximo, parece que tá bem legal, vamos dar uma olhada? A relação entre Depay e Corinthians começou há 10 anos, claro que ninguém fazia a menor ideia, mas aquele gol marcado pela Holanda na Copa de 2014 contra o Chile era o primeiro de muitos que ele marcaria na Neokímica Arena. Mas o Memphis vai muito além dos gols, ele é um cara que gera muito jogo, e é exatamente isso que eu quero mostrar nesse primeiro momento, com lances dele pela Holanda e Atlético de Madrid, só pela seleção e o último clube mesmo, pra gente ter uma ideia real de como ele vai ajudar o Corinthians. Se liga como o Depay saiu da referência pra buscar essa bola. É que ele tá de volante, né, no time. ... entre linhas, atrás da primeira linha de marcação do adversário, e sempre muito atento, né, escaneando o campo, pra quando receber a bola conseguir fazer justamente isso, um passe maravilhoso, um gesto técnico de três dedos, obrigando toda a defesa a correr na subida e deixando o Malen cara a cara com o goleiro, em plenas condições de fazer o gol. Vamos de mais um exemplo... Esse Malen é bom de bola também, velho. ... Pemfis pela seleção holandesa, que tá recebendo uma pressão do seu adversário, e aí o goleirão é obrigado a despachar essa bola pra frente. Ela encontra justamente o Depay, que mais uma vez saiu da referência pra ajudar na transição defesa-ataque, e domina com perfeição, mostrando toda a intimidade que ele tem com a bola. Por mais que a imagem não tenha mostrado, lógico que ele já tinha escaneado o campo. E por isso que consegue acertar mais um belíssimo passe, tirando o peso da bola pra servir o companheiro e obrigar de novo a defesa a correr na subida. Uma pena que essa aí não entra na estatística como assistência. Beleza, mas e quando a defesa adversária tá bem postada? O Depay consegue gerar jogo? A resposta é sim. E, aliás, ele faz isso de diferentes maneiras. Aqui, por exemplo, repara como o Memphis sai da grande área pra buscar bola e, imediatamente, dois jogadores do Barcelona. Ele é um ótimo pivô, né, rapaziada? ...encurtam a marcação, só que ele sabe proteger muito bem. Dá o corpo pra ganhar a primeira disputa e depois coloca pra jogo o seu repertório de dribles. A qualidade absurda que o Depay tem em espaço curto. Pra limpar a jogada, e aí depois ele levanta a cabeça e nota o companheiro nas costas do lateral direito do Barça. O passe, de novo, na medida. Mas essa furada aí é sacanagem. Aqui é uma... Coisa linda, né, cara? Nossa, eu não posso nem acreditar, mano. O Corinthians tava com o Pedro Raul e o Roberto, agora tá com o Depay no ataque. Depay e Thales Mágico. Saída de bola do Atlético e repara como a linha de defesa do Barça tá bem alta. E, por isso, o Memphis vai explorar o espaço às costas. Outra coisa legal de notar é que, com ele ali chamando a atenção dos dois zagueiros, o Griezmann, ou podemos chamar de Rodrigo Garro, tem muita liberdade no entrelinhas. Nesse caso, quem recebe é o próprio Depay. E, mais uma vez, o domínio é perfeito. Detalhe que ele tá de costas pro Araújo. Só isso. Mas, como eu falei, é um jogador que protege muito bem a bola e, de quebra, é imprevisível. Aliás, essa imprevisibilidade... Essas jogadinhas que ele faz aqui é típico de pivô de futsal, né? Uma jogada muito comum de pivô de futsal é você passa o pé por cima da bola, né? Passa o pé por cima da bola e puxa pro lado. Você finge que vai pro lado e vai pro outro. Mano, eu vi muito gol do Depay assim, mano. Muito gol. É uma jogada básica de futsal, de pivô. A gente que ele saia tanto pra direita quanto pro lado esquerdo. E o que ele faz aqui com o zagueiro do Barcelona é uma completa e absoluta humilhação. O passe na sequência também é lindo. Uma ótima visão de jogo. Mas o Correia não finalizou e a jogada não deu em nada. Vamos com esse lance, que a defesa do Valencia tá bem postada. Mas, mesmo assim, o Depay quer atacar as costas do zagueiro. Ele tenta uma vez, volta e tenta de novo. Só que não recebe o passe porque o Depay tá bem marcado. A jogada se desenvolve pelo lado direito e aí sim, quando tem outra oportunidade, ele se apresenta. No limite da grande área, faz o pivô, sustenta o adversário e, mais uma vez, esbanja a criatividade pra gerar jogo. Nessa outra jogada aqui, ele tá um pouco mais deslocado pelo lado esquerdo. Repara só como ele recebe a bola no entrelinhas do adversário, levanta a cabeça e nota a aproximação do companheiro pelo lado esquerdo. Conversa muito fácil com os dois lados do campo e eu garanto que a gente vai ver muito um dois entre ele e o Thales Magno. No passe aqui, não deu certo e eu coloquei de propósito. É importante lembrar que, por mais que ele sobre, tecnicamente, em relação aos jogadores que estão aqui no Brasil, ele não é perfeito e também vai errar. Lembra que eu falei da liberdade que o Depay dá pro Griezmann no entrelinhas por atrair os olhares dos zagueiros, né? Pois bem, é exatamente o que acontece. O Griezmann recebe já procurando o Depay e adivinha se ele não vai dar outra aula de pivô. E serviu que era pra tecido mais uma assistência e só não foi porque o cara conseguiu tomar simplesmente a pior decisão possível. Foram só 11 jogos como titular na temporada passada pelo Atlético de Madrid, mas mesmo assim o Depay, dentre todos os jogadores, foi quem precisou de menos minutos pra participar de um gol. E olha que os caras perderam um monte de chance clara que eu mostrei pra vocês. Agora, ele só conseguiu essa média aí, tá muito claro por quê, né? Porque ele é um cara que conhece o caminho do gol. Até porque não só de servir os seus companheiros que vive o Memphis Depay. De novo, a gente tá vendo ele fora da grande área, saindo da referência. A bola sobra e ele esbanja a qualidade. Caraca, velho. Também no pivô, pra sustentar a marcação. Falei pra vocês, né? Ele é um cara que não entrega nenhuma bola de graça e precisa do mínimo espaço pra colocar pra jogo o amplo repertório de dribles que tem. O Depay tenta a finalização logo em seguida e não consegue, mas ele é um jogador que não tem cerimônia nenhuma pra finalizar. E daqui a pouco, eu vou mostrar uma estatística que corrobora exatamente com isso que eu tô falando. De novo, repara no Memphis saindo da referência. Atraindo a marcação do zagueiro e humilhando ele com a qualidade, o recurso que tem em espaço curto. E eu valorizo muito o senso de urgência também. Depois do drible, ele vê outro marcador fechando e finaliza de primeira. Apesar de não ter entrado, ele pega muito bem na bola. E agora, alguns dos gols dele pelo Atlético. Aqui a gente tá vendo ele e Griezmann em funções diferentes. Griezmann na referência, atacando as costas da última linha e o Depay explorando o espaço no entrelinhas. E deu espaço pro Memphis, ele vai finalizar. Repara esse gesto técnico aqui, um petardo no ângulo, sem chance nenhuma pro goleiro. Agora, um dos pontos negativos. Não é pra esperar um jogador que se entrega na marcação. Quando o Corinthians não tiver a bola, o Depay não vai ficar pressionando o adversário. Mas vamos combinar que se ele estiver resolvendo lá na frente, ninguém vai reclamar disso. Tipo o Roger Guedes, né, velho? Nesse lance. Ele recebe depois do contra-ataque, vê o Lemar passando nas costas, atraindo a marcação e com isso ganha um pouquinho de espaço. Mas já é o suficiente pra ele encher o pé no ângulo. Vocês já viram o Depay pegando bem demais na bola, né? E exatamente por isso que a minha expectativa é que ele cobre escanteios e até faltas. Por exemplo, essa aqui. Olha o passe. A assistência que ele deu pro companheiro dentro da pequena área, mas que não entrou pra estatística. Vamos pra um outro momento do Memphis sem bola. Aqui ele até faz uma pressão, antevê o passe do adversário e consegue a interceptação. Só que a especialidade é quando ele chama no um contra um. O Depay entorta o Jonathan Tah, com essa travada aí que é maravilhosa. E eu tive que caçar a hora que ele levanta a cabeça, porque é um movimento muito sutil. A real é que a gente tá falando de um jogadoraço de bola. Sobre isso não existe a menor discussão. Mas o Depay vem enfrentando um outro problema muito sério, as lesões musculares. Tá na tela de vocês o histórico dele das últimas duas temporadas. Entre jogos do Atlético de Madrid e seleção holandesa, o Depay perdeu 53 partidas. É muita coisa. Mas mesmo ausente, muitas vezes por longos períodos, o Memphis conseguiu causar um impacto real no Atlético de Madrid durante a última edição de La Liga. Na tela de vocês, os números dele só pelo Campeonato Espanhol, temporada 23-24. E dá uma olhadinha ali. Ele foi o primeiro dentre todos os companheiros de Atlético de Madrid com o maior número de chutes por jogo. Ele também foi o segundo em número de finalizações no alvo a cada 90 minutos. Tomar cuidado com essa lesão aí, mano. O Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. Somando o número de gols esperados com assistências esperadas, ele terminou em primeiro do elenco. E também número de dribles. Sejam completados ou tentados, o Memphis terminou em segundo lugar. E chegou o momento de eu destacar uma outra grande qualidade do Memphis Depay. Ele tem várias qualidades, né? É um jogador completo. Tirando aquela questão que eu falei das lesões e também, claro, o sem bola. Ele é um cara que vai agregar demais, não só o Corinthians, mas também vai elevar o nível do futebol brasileiro. Eu tô empolgadaço com essa contratação. E você, torcedor corintiano, se você estiver curtindo o vídeo, também te vem. Caraca, velho. E tô iludidaço, irmão. Jesus amado, cara. Entreguem as taças. Entregue as taças, meu amigo. Aí, esse aqui é o Thales Mágico. Pidão na bola. Ô, 9. E ele dá uma batida seca, né, velho? Caraca. Na finalização. Vamos ver uma outra movimentação aqui. Repara que o centroavante tá chamando a atenção de um zagueiro. Ou seja, ele tá livre. Pra fazer o quê? Atacar o espaço. Com uma movimentação muito inteligente. É um belíssimo cruzamento do Fringpong aqui, né. Um arco perfeito. E dá uma olhadinha só. Pé esquerdo, ele coloca a bola pro fundo do gol. Um outro gol com movimentação maravilhosa. Repara, de novo, nas costas do zagueiro. Se escondendo, tirando a referência do seu adversário. A jogada vai se desenvolver lá pelo lado direito. E ele vai atacar. E por que é muito importante ele tá sempre nas costas? Olha o Carrilho, vai ter o Carrilho na ponta direita, Mágico na ponta esquerda, e ele dança, e no meio ali, Rodrigo Garro junto com o DP na centro avança, que timaço. E, gente, parece que tem um reloginho na cabeça, temporiza muito bem as jogadas, e é justamente o que a gente vai ver nesse lance aqui. Atlético de Madrid contra Real Madrid, só isso, uma pressão do Real, o Atlético sai muito bem, e dá uma olhadinha ali em quem já está destacado, o nosso Memphis Depay, nessa situação de contra-ataque. Repara que ele está se movimentando em diagonal para conseguir ganhar mais espaço, né, ficar mais longe ainda do Chouameni, ele recebe a bola, excelente domínio aqui também, isso aqui eu nunca canso de falar. Enquanto o companheiro passa as costas dele, ele está travando a marcação do Chouameni, e aí ele solta o passe no momento exato. Vamos ver um outro gol, então, de mais movimentação e recurso em espaço curto, né, ele é um cara muito bom em dribles. Dá uma olhadinha aqui, como o Kouk está atraindo a marcação, e por isso que o Depay está livre, ele recebe essa bola dentro da grande área, olha o zagueirão, olha como ele vai passar completamente lotado, por quê? E o goleirão já está caindo para a direita ali, vamos ver onde ele vai bater. Muito especial nesses dribles, e a finalização também foi feita, uma chapada para o fundo do gol, o zagueirão ajudou, mas essa bola entraria de qualquer jeito. Um outro lance dele aqui pelo Atlético de Madrid, mais uma vez, né, um cara que não ajuda no sem bola, não ajuda na marcação, mas ele tem muita qualidade nesse contra-ataque, também tem o seu arranque, não é mais aquele jogador que ele era no começo da carreira, até porque ele se tornou um centroavante, né, ele não era centroavante de origem, então ele tem uma velocidade, esse drible, e principalmente, né, coisa que eu não falei ainda, a troca de direção, dá uma olhadinha só como ele troca de direção, vai para a direita, pum, puxa para a esquerda e faz... Meu amigo de esquerda, cara, nossa, estou iludido. Nossa, simplesmente, o zembote de Itaquera. Não tem jeito, né, frieza, cara a cara com o goleiro, ele manja. Ele manja agora, ninguém vai mais perder gol. Caraca, meu mano, entreguei as taças, moleque. É físico e ponto final, porque se estiver precisando de bola na rede, pode chamar o cara que é o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa, é o cara que nessa última euro que aconteceu agora, foi simplesmente titular em todos os jogos de uma semifinalista. Não é pouca coisa que o Corinthians está fazendo, não. É um jogador que muda o patamar desse time. E para mim, vai salvar o Corinthians do rebaixamento. É aquele jogador que está gerando inveja em um monte de rival. E se você conhece um rival que está com inveja, manda esse vídeo para ele, deixa o seu like. Vou mandar para todo mundo no zap. É nóis, mano. É nóis, mano.